Oito a dois, um estraga e a Mari Um estraga e uma bola Ali em cima, olha a torcida aqui Está feio, muito feio Estou muito feio, agora é impossível Oito a dois Seis pontos felizes, só tem mais um ataque Sem chance, sem chance Nem milagre Então está no ataque do cerco de Marília Então tem que segurar a Marília ainda Se a Marília fizer um ponto Já acaba o jogo De cordoguera Se fizer um ponto e acaba Está bom? Não teve jeito Teve muito errinho Um beijão, Paulo Tchau Pronto, já está avisado O meu benzão lá em São Paulo Dona Neuza Já está avisado Porque a coisa aqui já não tem mais salvação Além de que Se Marília fizer um pontinho Já acaba o jogo Da cordoguera Dois estraques e uma bola A Mari está louca para arrancar uma fora E que seria bonito também Acabar o campeonato com o Romoran Do salvalente Mari Mais do que merecido Esse título de Marília Está em boas mãos A partida de ontem Que perdeu para o Gigante de Sérgio Foi atípica Seria um jogo duro Mas de repente Tudo deu certo Olha lá É Romoran É Romoran É Romoran É Romoran Não foi Romoran Foi bola fora Olha só Queria um Romoranzinho Para acabar o jogo E o campeonato Todo mundo grudado na rede Vai Mari Eu estou torcendo Para você botar um Romoran Aí já acaba E merece um campeonato Agora é Rito No alto Não saiu Romoran A bola veio pelo chão Foi bem a Carolzinha É Rito Indefensável Por isso chama Rito Quando chama Rito É Impossível De defender No alto Corredor na segunda Errou 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 Esse campeonato Para essa nossa turma aqui De Júnior Foi uma excelente campanha Um excelente resultado Tem que comemorar Tem que comemorar Tenho que comemorar Um extraque Uma bola Quinta rebatedora Essa bateu E empurrou dois pontos Anou alto Muita chance aí pra Marília enfiar um ponto e acabar o jogo Agora vai acabar o jogo Um erro desse, acaba o jogo Acaba o campeonato Marília campeão Marília campeão Cor do game Merecido título de Marília Fez todo o trabalho muito certinho Fez tudo certo Defesa nossa errou muito Foi mais um errinho E Marília campeão brasileiro De softball junior ano 2013 Encerrado o campeonato brasileiro Parabéns Marília e parabéns também GZ Fizeram bonito Fora além do que se imaginava Depois de uma participação lá no campeonato do De Atibaia Torneio de Atibaia Com uma atuação Muito fraca Então veio aqui pra Marília Na base Vamos fazer o melhor possível E fizeram o melhor possível e chegaram aqui Honrosamente em segundo lugar Chegaram a final Passando por Maringá Marília E Copercotia Só que na final Deu Marília Prevaleceu Predominou Marília era mesmo aí a mais forte candidata ao título Principalmente aí com as duas Aninha e Mari Elas são campeãs desde a categoria de Mirim Impressionante Jogam junto É um time fortíssimo Então Não tem razão nenhuma aí de sentir derrotados as meninas do GG Parabéns e aplausos aí pro GG Parabéns e aplausos também pra Marília Mais do que merecido esse título de campeã brasileira E tudo aqui ó Um trabalho Eu conheço o trabalho desse Fernando Pucuda O cara é fera E ainda junto com o Sensei Ixi Parabéns E chegar